Não é de hoje, galera, que o técnico Jorge Jesus vem sofrendo ataque de todos os lados. É dos jornalistas, é dos técnicos, dos ex-técnicos, de todas as partes, o Jorge Jesus vem sofrendo milhões de ataques. Só que, galera, quando... Beleza. O Jorge Jesus, um cara de classe, um cara na dele, fazendo um trabalho ótimo no Flamengo, engolindo no seco todas essas críticas, todos esses ataques, todos esses insultos, mas chega um momento que não tem como ficar calado. Chega um momento, não é porque o sobrenome do cara é Jesus, que ele vai ter a paciência do mundo, não tem, não é isso. Não é porque ele está pegando várias tapas na cara, desde quando chegou no Flamengo, que ele vai virar outra face e deixar os caras arrebentarem ele, continuar arrebentando com ele. Não é assim. Não é porque o cara tem o nome de Jesus que o cara é obrigado a aceitar esses insultos, essas falácias de todos os lados, não é assim. Então, o Jorge Jesus, nesse jogo contra o Grêmio, onde o Mengão ganhou por 1x0, ele foi perguntado por um jornalista o que ele está achando de todas essas... como ele está reagindo com todos esses bombardeios dos técnicos e técnicos aposentados. E ele respondeu, cara, o cara é genial, esse técnico, o míster, é demais, é de uma educação, de uma classe. Até na resposta, ele foi com classe, foi educado, mas amassou, amassou os que vêm falando aí, os falastrões, amassou, amassou todos esses técnicos brasileiros e os aposentados também, os técnicos aposentados que, principalmente o Joel Santana que falou umas besteirinhas, né, Joel? Então, cara, o Jorge Jesus, ó, massacrou e eu deixo aí com vocês Jorge Jesus com a palavra, metendo, né, metendo a porrada nesses técnicos. Ah, assiste aí, saudações. Eu vim para o Brasil, sou um treinador como eles, vim trabalhar, não vim tirar o lugar a ninguém, não vim ensinar a ninguém, vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo, que eu apresentei à equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil. E aquilo que eu quero que percebam é que não é o facto de eu ter vindo ao Brasil, que venho tirar o lugar a seja quem for, ou que venho denegrir, ou que venho demonstrar que os treinadores brasileiros têm mais ou menos valor. Não é nada disso. Também queria lembrar, para aqueles meus colegas que estão aqui no Brasil, que em Portugal já trabalhou um brasileiro, que chama-se Cicolaro, um grande treinador, da seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou acarinhado pelo povo brasileiro. Além do Cicolaro, Lazzarone, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Palo Autori, Abel Braga, estes treinadores, mais alguns que eu não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo. E nunca foi esta agressividade verbal, constantemente, os treinadores do Brasil têm sobre mim. E praticamente aqueles que já estão aposentados, como vocês dizem, já estão em casa com nuvens, a tremer, não é? Portanto, não entendo, não entendo estas mentes fechadas. Espero bem que olhem para mim como um colega de profissão deles, independente de ser português, argentino ou brasileiro. Meteu ou não meteu a porrada? Jorge Jesus é ou não é o cara? Se você concorda com ele, já se inscreve aqui no canal Almeida, Fla, para a gente bater a marca dos 8 mil inscritos aqui no canal. É isso mesmo, já estamos quase batendo a marca dos 8 mil inscritos, então eu conto muito com a ajuda de vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like positivo aí, vai metendo o dedo no like, senta o dedo no like, que é muito importante. Compartilha e ativa o sino das notificações para você não perder nada aqui do canal Almeida, Fla. Beleza, então é isso. Até a próxima. Saudações!